Quem não gosta de preços baixos para economizar aquele dinheirinho tão suado? É o caso da dona Fátima, que veio ao centro aproveitar as liquidações. A vida tá difícil, o dinheiro tá muito difícil, a pessoa tá tudo sem emprego, né? E quando você encontra uma liquidação, você podendo comprar, você compra. O grande objetivo das liquidações é proporcionar ao cliente uma nova oportunidade de compra. As liquidações são sempre bem-vindas em qualquer parte do ano. Essa peça, por exemplo, custava R$ 60,00 e agora custa R$ 30,00, ou seja, 50% de desconto. Passadas as festas de Natal e Ano Novo, algumas lojas de Fortaleza já estão a todo vapor com a temporada de queimas de estoque. Os descontos podem chegar a 70%. Em janeiro já estamos com muitas promoções bacanas, mas em fevereiro é que o negócio vai ferver mesmo. Vamos ter mais promoções, mais descontos e aí a gente tá aqui preparado pra receber todos os clientes. Além das promoções serem boas pros clientes, as lojas também se beneficiam da queima de estoque. Algumas oferecem até facilidades de parcelamento dos produtos em promoção. Tudo com o objetivo de atrair o consumidor. Temos a linha de imóveis, tudo em 12 vezes sem juros, imóveis diferenciados. Nós estamos trabalhando com a linha de linha branca, TV, na parte de eletrônico, tudo em 10 vezes sem juros. Nós estamos com a linha de telefonia, smarts, tudo em 10 vezes. Para os lojistas, além de trazer os clientes às compras, é importante também, nesse momento, a geração de novas oportunidades de emprego. Vamos acreditar no nosso potencial que tem o nosso estado cerrado, no nosso Brasil. É isso que a gente tem que pensar. É abrindo lojas, é gerando emprego, gerando renda, desenvolvimento e crescimento para o nosso estado. A tendência para esse período é que o comércio fique lotado. Por isso, é importante manter os cuidados em relação à pandemia. Logistas estão utilizando máscaras, estão usando a higienização dos balcões entre o consumidor e outro, evitando aglomerar dentro de lojas. O Shopping Center tem feito um grande trabalho com respeito à higienização dos ar-condicionado, das áreas comuns. E nós, de lojas de rua, continuamos com todo o protocolo também, cumprindo tudo regiamente. Porque com essa segurança, o consumidor passa a comprar novamente nas lojas.